E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje para falar um pouquinho do Magazine Luiza, né? O Magazine Luiza se tornou um dos melhores canais de venda a partir do ano passado, tá? Teve um crescimento extremamente importante, excelente Black Friday e traz algumas características que você vai ver nesse vídeo que são muito, muito, muito importantes que ajudam muito o vendedor, tá certo? Como que funciona o comissionamento do Magazine Luiza? É por categoria, tá certo? Então você pode pagar um percentual menor ou um percentual maior, tá? Isso pode ir até 20%, mas isso pode cair também bastante. Então depende muito da sua categoria. Quando você se inscrever e receber o contrato, você vai saber exatamente a sua comissão, a comissão que você vai pagar dentro do Magazine Luiza, tá? O repasse do Magazine é feito uma vez ao mês, conforme o seu cliente faz o pagamento do site. Se o seu cliente comprar à vista no site, você recebe tudo em uma única vez no mês seguinte. Se o seu cliente comprar em 4 vezes, você vai receber em 4 meses, conforme ele parcelou. Mas tem um porém aí nesse meio do caminho, porque isso era uma complicação para o seller, quando o seller entrava, porque às vezes você tinha muito dinheiro ali parado. E você que escolhe, né? Eu quero colocar em 4 vezes, eu quero colocar em 12, eu quero colocar em 10. Dependendo do seu tiquete médio, você provavelmente já deve ter esse estudo aí, mas se você está vindo de outros marketplaces ou do seu e-commerce, de mais ou menos quanto que as pessoas parcelam as suas compras, né? No meu negócio, por exemplo, as compras ficam mais ou menos parceladas até 4 vezes, tá certo? Mas o Magazine Luiza, pensando nisso, lançou a antecipação. Então, conforme você vai cumprindo os requisitos, sendo um bom vendedor, eles liberam uma antecipação de recebíveis para você, com uma taxa bem pequena, e você acaba com esse problema que é um problema de fluxo de caixa, né? Que pode causar aí, porque você vai acabar vendendo bastante. A Buy Box no Magazine Luiza, no meu ver, é uma das grandes, grandes, grandes potências que acontecem lá dentro. Por quê? Você tem Buy Box única, você não divide o botão de comprar do seu anúncio com ninguém, tá? Certo? Mas tem um porém. No último encontro que nós tivemos com o Magazine Luiza, eles comentaram sobre uma novidade, que é o match de EAN. Então, eles vão fazer match de produtos que possuem o mesmo EAN, vão analisar os produtos que estão cadastrados para ver quais têm melhores qualidades, melhor qualidade de título, melhor qualidade de foto, melhor qualidade de descrição, melhor qualidade de ficha técnica, e este produto que tiver melhor qualidade vai ser ranqueado na relevância. Quando a pessoa faz uma busca, o resultado que aparece primeiro é por relevância. Então, entrou no Magazine Luiza, faça um bom cadastro, tá certo? Se você já estiver lá, arrume o seu cadastro. Como você é o dono do seu cadastro, você consegue alterar a foto, você consegue mudar a descrição, Então, você consegue colocar uma ficha técnica bem colocada. Então, trabalhe muito bem esse ponto, tá certo? A forma de entrega do Magazine Luiza. Atualmente, produtos que são de correio vão de Magalu Entregas, tá certo? Magalu Entregas, eles fornecem a etiqueta para você postar no correio, ok? No último encontro também, nós tivemos uma pessoa do Magalu Entregas, e ele informou que, por enquanto, ou você usa Magalu Entregas, ou você não usa. Vantagens de usar Magalu Entregas? Você tem a isenção da comissão sobre o frete. Então, só aí já dá uma competitividade muito grande para o seu valor de frete. Desvantagens hoje? Se você tem produtos acima de 30 kg, acima de 70 cm, automaticamente eles não calculam no site, se você está com Magalu Entrega ativado. Então, se você tem um número muito grande de produtos fora dessa condição, se você tem um número de produtos muito grande, que não entram dentro dos padrões do correio, ou se a sua curva A não está nesse padrão, abaixo de 70 cm em um dos lados, né? Não pode passar em todos os lados, não podem passar nenhum de 70 cm, e não pode passar de 30 kg. Se você tem essa, se você está com essa, se você tem uma condição acima disso, então o ideal é que no começo você não use Magalu Entregas. Você converse com eles e saia do Magalu Entrega para você ter uma solução de frete própria, calculado pelo seu hub, uma tabela no Integra Commerce, da forma que você achar mais fácil. Por quê? Porque ele não vai calcular, mas isso está sendo solucionado. Segundo, a pessoa que fez a palestra sobre Magalu Entregas, até o final aí do primeiro quarter, né? A gente deve ter uma solução já de API aberta para poder mesclar esse cálculo. Então, aonde Magalu Entregas não fizer, você vai conseguir calcular com uma solução própria. Isso é muito bom. Lembrando que o Magalu Entrega é um serviço muito novo, está avançando muito rápido, está certo? Então, o serviço que eles abriram, fecharam para um seller testar, e aí depois eles abriram de novo, praticamente no meio do ano passado, de forma muito forte. E agora, então vamos falar que é um serviço que tem um ano, nem isso. E eles estão evoluindo cada vez mais, tá? Novidades que nós ouvimos lá. O Magalu Entrega pode vir, tá? Isso não tem uma data, mas é uma coisa muito boa. Pode vir também atender transportadores. Eles estão lutando lá dentro, tá? Para que isso aconteça, utilizando a malha Luisa de entregas. Porque o Magazine tem mais de mil lojas pelo Brasil. Então, eles já fazem o abastecimento dessa rede, e eles querem utilizar essa rede, esses parceiros que eles já possuem, também para fazer a entrega do e-commerce, tá? Isso não tem uma data ainda, mas já ficou claro que eles também vão evoluir para isso. Ou seja, tende a evoluir muito, 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 muito mais. Tá bom? Com relação a itens que podem ser vendidos no Magazine Luiza, praticamente de tudo, tá? Não vou falar que é de tudo, mas se você tem um item muito específico, cara, entra lá, faz uma busca no Magazine Luiza, e vê se você encontra alguém vendendo, tá? A única restrição monstra que não pode, são produtos usados. De nenhum tipo. Produto usado não pode ser vendido. Produto usado é descadastrado do site. Magazine Luiza tem encontros mensais, que são feitos com os sellers, e isso não era mensal a partir desse ano de 2019, vai ser mensal. Tem um canal direto de comunicação agora, tá? Tratando uma deficiência, então o ticket do chamado do Integra Commerce vai ficar só para pontos que tem que ter uma ação mesmo do lado deles, e as dúvidas do vendedor são tiradas pelo canal Venda Mais, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo para você o canal de contato do Venda Mais, tá? Então esse canal aqui, ele vai ter o contato para você entrar lá em contato se você for seller, tá? O cadastramento de novos sellers, antes a gente ficava um pouquinho a cegas, agora mudou. Então você faz o cadastro e você passa a ter acesso a um painel onde você vê a situação do seu cadastro. Então o Magazine Luiza evoluindo, tá? Gostei demais do que a gente viu, foi muito bom, e vai para cima, se você não está no Magalu, está perdendo tempo, excelente, excelente, excelente para poder vender, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção para algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace para você poder visualizar e também eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho para você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente para a minha audiência, para você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada para se inscrever, clica aqui em cima ou o link está lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço. Thank you.